O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopos. Suas conquistas começam aqui. E Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas. Prefeitura de Nova Friburgo anuncia calendário e garante que todas as pessoas acima dos 18 anos vão poder tomar pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 10 de agosto. A fila andou, pessoal. Hoje aqui no Zoom TV Jornal você vai ter muitas informações sobre a Covid-19, principalmente para você não perder o passo da vacina. Pode estar chegando a sua hora, você precisa ficar atento. E a novela do transporte público, bem que nós falamos ontem, que estava esquisito esse negócio de prorrogação de prazo de mais três dias, né? Para Itapemirim poder apresentar a frota de ônibus. Pois é, a Prefeitura agora pediu que a Nova FAO fique por pelo menos mais 60 dias. Mostra o quê? Que a Itapemirim não tem nada para assumir o papel dela aqui de concessionária de transporte público na cidade. Esse e outros assuntos você vai ver a partir de agora na edição do Zoom TV Jornal. Hoje, pessoal, é terça-feira, dia 13 de julho de 2021. E olha aí, já estamos no ar. Oi, gente, uma ótima noite para você que nos acompanha, já sabe, né? Pelos próximos 30 minutinhos aí, vamos com as principais notícias de Nova Friburgo nesta terça-feira e vamos começar com ótima notícia, gente. Bom, quem está pelo menos ligado nas redes sociais deve ter visto que um pouquinho antes do horário do almoço começou a chover um monte de compartilhamento, aquele compartilhamento do bem, de notícia boa. O calendário super ampliado aí, divulgado pela Prefeitura, mostrando que mais pessoas até 18 anos vão poder ser vacinadas até 10 de agosto, pelo menos na primeira dose. Mas o Marcelo Iese vai trazer os detalhes sobre essa divulgação super importante que a Prefeitura fez hoje. Vamos ver. Fernando, a notícia que todo mundo esperava finalmente chegou, mesmo que seja ainda uma previsão, né? Na manhã de hoje, o prefeito Johnny Maicon usou suas redes sociais e postou um vídeo no qual informou que até meados de agosto toda a população friburguense maior de 18 anos será vacinada contra o coronavírus. Com isso, a gente confere um trecho do vídeo do prefeito em que ele também agradece aos profissionais da saúde. Que até meados de agosto, todos os friburguenses acima de 18 anos serão vacinados. Quero aqui render a minha homenagem aos aguerridos, heróis, incansáveis profissionais da saúde, expressar também a minha gratidão à nova equipe de imunização. Bom, minutos depois de publicar o vídeo, o calendário completo de vacinação até os 18 anos aqui em Nova Friburgo foi divulgado e a gente confere as datas agora. Na próxima semana, pessoas sem comorbidade de 38 a 43 anos se imunizam. Já na semana do dia 26, será a vez dos friburguenses de 32 a 37 anos. Finalizando o mês de julho com mais um dia D de vacinação, a prefeitura dedicará o dia 31 de março para a vacinação das pessoas entre 28 e 31 anos. Abrindo agosto, cidadãos de 22 a 27 anos também se imunizam. E na última semana de vacinação de primeiras doses contra a Covid-19, temos as pessoas com idades entre 18 a 21 anos. Lembrando que este é um calendário onde as datas são estipuladas e não são certas, porque pode haver alterações aí de acordo com a chegada de vacinas aqui no município. Contudo, é um grande avanço que a gente tem aí nessa imunização contra a Covid-19. E claro, né, Fernando? Vacina sim e sem escolhas na hora de vir se imunizar. Eu volto com você aí nos estúdios. Exatamente, Marcelo. A melhor notícia que a gente podia ter. Bom, hoje foi dia de vacinação para o público em geral, de 46 e 47 anos. Também as puérperas, né, que são as mamães que tiveram filho nos últimos 45 dias. Lactantes e mães que tiveram filhos aí até os últimos dois anos, né. A Isabela Chabouchi no Etardim fizeram hoje essa ronda, mas para o períodozinho da tarde. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a movimentação hoje? Vamos lá. Com o novo grupo sendo imunizado, a equipe do Zoom TV Jornal cobriu mais um dia de vacinação. E ao invés da tradicional ronda pela manhã, hoje nós fomos na parte da tarde. Por volta das duas horas, essa era a fila na Imperatriz de Olaria, pequena. Dentro da quadra, o mesmo esquema de sempre. Todo mundo sentado esperando e o profissional da Vigilância em Saúde organizando. Já no Cordoeira, por volta de duas e meia, o ginásio estava vazio. Tinham pouquíssimas pessoas para se vacinar e aquela galera sentada na arquibancada estava aguardando uma possível xepa. Mas essa realidade, mostrada até então, não foi a mesma que vimos na UERJ. Essa era a fila às três horas da tarde, o horário previsto para encerrar a vacinação. Até então, havia uma espera do lado de fora e uma do lado de dentro. Mas resolveram juntar todas as filas. E aí, a aglomeração foi na certa. E se lembra da galera da xepa? Olha o tamanho da fila do pessoal que foi tentar uma xepa na UERJ. E essa aí não parava de aumentar. Vamos falar sobre essa questão da xepa? Se eu só falar sobre essa questão da fila aqui também. Tem informações de que realmente a equipe que está fazendo a vacinação... A parte da prefeitura, ela é uma equipe pequena, para muitos serviços. Então, realmente, deve estar difícil para a atenção básica poder organizar essa questão da fila. Peço aí ao prefeito, à Secretaria de Recursos Humanos, Subsecretaria de Recursos Humanos, que olhe com carinho para essa atenção básica aí, para eles poderem realmente colocar mais pessoas para organizar essas filas, para essa reta final não ser mais uma pitadinha de catástrofe, de tragédia aqui na nossa cidade. Isso é importante. Parece bobeira, mas é muito importante. A Isabela falou da questão da xepa, pessoal. Vamos só esclarecer um negócio. Antes, o que é a xepa? A xepa é o seguinte. Abriu o frasco, não apareceu gente para poder tomar todas as doses da vacina, não vai desperdiçar a vacina. Então, essas vacinas, elas podem ser aplicadas para quem tiver, de repente, ali perto do posto de saúde. Perguntar, tem a xepa? Sobrou alguma vacina depois que todo o grupo prioritário do dia foi vacinado? Pois é. Isso é a xepa. Antes, ela era a responsabilidade do Silvio Henrique Brown, as pessoas podiam ligar e aí iam lá tomar a vacina. Agora, o que sobrar de vacina é de responsabilidade de cada unidade básica de saúde que tiver aplicação, ou ponto de vacinação, que tiver tendo a vacinação naquele dia. Agora, a Alice Vandrovsk, antes da gente entrar no ar, fez um alerta que é muito importante da gente compartilhar, que é o seguinte, pessoal. Não é para ficar esperando na fila por uma xepa. Não é para fazer aglomeração. Está chegando o calendário. A gente entende que é importantíssimo que todo mundo tome a vacina. Eu já perguntei onde é que tem xepa, já quis ir para a fila de xepa, mas não vale a pena, gente. Não vale a pena. Aliás, vale, vale, se a fila estiver organizada. Mas saibam que é isso. Se você estiver por perto de um posto de saúde, ao término do horário de vacinação, vale dar uma olhadinha para ver se pode ou não tomar essa vacina lá no dia, se tem dose sobrando, mas sem aglomeração. É o mais importante. Bom, vamos voltar com a Isabela Chabolt, porque ela vai falar mais um pouquinho de vacinação. Amanhã é dia. Vamos ver quem é que toma a vacina amanhã. Vamos lá. É, Fernando, vacina no braço é tudo o que a gente quer, né? E tem gente que está perto disso. Amanhã, mais um grupo, em geral, vai ser aberto, né? Sem comorbidade, que são das pessoas com 44 e 45 anos. E assim como ontem e hoje, né? Essa imunização vai acontecer em todas as unidades básicas de saúde e também as estratégias de saúde da família aqui de Nova Friburgo. Além disso, amanhã se inicia também mais uma etapa, outra etapa, né? A da segunda dose para os idosos aí de 63 e 64 anos, que se imunizam, então, das 9 às 15 horas nos seguintes locais. No ginásio Alberto da Rosa Pinheiro, em Conselheiro Paulino, também na quadra da Imperatriz de Olaria, no ginásio, né? João Antunes Nogueira, no Condoeira, e também aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, que fica aqui no Lagoinha. Na sexta, nesses mesmos locais que eu acabei de citar agora para você, os profissionais da saúde recebem a segunda dose. E lembrando que você que vai se vacinar durante essa semana, que vai ser contemplado pelos grupos aí que estão sendo chamados pelo calendário da Prefeitura, você tem que levar o RG, o CPF, o cartão do SUS, um comprovante em residência e quem for tomar a segunda dose tem que levar aí o cartão de vacinação. Fernando, eu volto com você. Isso aí, muito obrigado, viu Isabela? Bom, vamos chamar a Alice Vandrovsk já no telão aqui para a gente continuar falando de vacinação, porque Alice, boa noite para você. Entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca, pode ter uma mudança no tempo, né? Encurtar o tempo, que é bom. Fala para a gente. Exatamente. Fernando, boa noite. Boa noite para você de casa aí que está nos acompanhando. E pode ter essa mudança, sim. Ela foi anunciada hoje aí pelo governo de estado. Mais precisamente, né? Ela foi anunciada aí pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, né? Junto aí à Secretaria de Estado de Saúde. E essa mudança é exatamente, né? Aquelas pessoas que iam aguardar aí, ou vão aguardar 12 semanas para receber a segunda dose da vacina AstraZeneca, ela vai poder ser aplicada em 8 semanas, né? De mais ou menos 3 meses, passou aí para 2 meses de espera para receber a segunda dose da vacina. Vale reforçar que tudo isso vai ser aí responsabilidade da Prefeitura. É uma medida feita aí pelo estado, autorizada pelo estado, mas vai caber a Prefeitura decidir se vai ou não aí mudar o seu calendário de vacinação e aderir a essa questão aí de menos tempo para esperar a segunda dose da AstraZeneca. O objetivo aí dessa medida é acelerar o calendário vacinal pelo estado, já que de acordo com o governo estadual, tem município que já está com o estoque guardado para aplicar a segunda dose da vacina AstraZeneca. Então, você que já se vacinou e o município guardou a segunda dose, ele provavelmente vai mudar, vai fazer essa alteração. Mas, reforçando, depende, lógico, da Prefeitura, do Executivo Municipal, então tem que ficar de olho. A gente questionou, lógico, a Prefeitura de Nova Friburgo, se eles vão aderir ou não a essa mudança aqui em Nova Friburgo desse tempo para a AstraZeneca, mas a gente não tinha nenhum tipo de retorno até esse momento, Fernando. Isso aí, depende da logística, né? Vamos ver como é que vai ficar. Até já, Alice. Alice, volta já já para falar de um assunto polêmico, o mais polêmico, para variar. Vamos mostrar aqui os números atualizados da pandemia aqui em Nova Friburgo. recebemos essas informações agora há pouquinho pela Prefeitura de Nova Friburgo. São os dados aí que mostram que o Hospital Municipal Raul Sertã, gente, depois de alguns dias, volta a ficar 100% com leitos de UTI ocupados. Vamos ampliar a tela aí para a gente poder mostrar. Dos 20 leitos existentes de UTI, os 20 estão ocupados, depois de um bom tempo, tá, gente, no Raul Sertã. A enfermaria do Raul Sertã está com 76,60% de ocupação. As leitos de enfermaria da Unimed estão na casa de 77,80% e 70% dos leitos de UTI. Um aumento, tá, nos últimos dias para cá. O Hospital São Lucas, de 20 leitos disponíveis de enfermaria, 5 ocupados e ainda bem nenhum de UTI. O Hospital Serrano, enfermaria, tem apenas uma ocupada das 12 disponibilizadas e dos 10 leitos de UTI que existem, apenas um ocupado. Não há fila de espera para leitos de enfermaria, nem de UTI, nem leitos de enfermaria pediátrica para a Covid. Vamos para a próxima tela. Chegando a 20.905 friburguenses, moradores, amigos, nossos, parentes, que pegaram essa doença. São 65 a mais de ontem para hoje. E confirmando aí, 702 óbitos, 2 a mais de ontem para hoje. Não sou o cara que analisa esses números, mas visivelmente, do início da semana para cá, do final da semana para cá, há um aumento no número de internações. Vamos esperar amanhã o painel Covid da Acianf, com o Rafael Spinelli, para ele poder trazer esses números compilados e mostrar se essa tendência de alta está se confirmando aí. Poxa, na reta final, pessoal, vamos ter juízo. Vamos organizar, usar máscara, distanciamento social, álcool em gel. Ainda não acabou. Vamos para o próximo bloco, pessoal. Vamos falar sobre um assunto polêmico para variar. Transporte público. Você está esperando que a Itapemirim fosse assumir em poucos dias o transporte aqui na cidade? Pois é, saiba que a Itapemirim não tem nenhuma estrutura para assumir esse serviço. E por isso, Nova Faol vai ter que ficar por mais um tempo. Você vai saber já, já. É mês de aniversário no Varejão da Construção e quem ganha o presente é você. São 30 anos de preço bom e um mês todinho de ofertas imperdíveis. Venha festejar com a gente. Toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões. Caixa d'água mil litros Glasmar, 10 vezes de R$ 38,99 nos cartões, R$ 389,90 à vista. Telha colonial 2,44 por 88, 10 vezes de R$ 9,89 nos cartões, R$ 98,90 à vista. Forro PVC branco, valor amarrado fechado 10 vezes R$ 2,89, cartões 1 metro quadrado ou R$ 28,90 ao metro quadrado à vista. Massa corrida PVA barrica 20 quilos, 10 vezes de R$ 2,79 nos cartões ou R$ 27,90 à vista. Churrasqueira Tijolinho 0,55, 10 vezes de R$ 59,90 nos cartões ou R$ 599 à vista. Cimento mal a R$ 27,90 ou 10 vezes de R$ 2,79 nos cartões, valor retirando. Rua Coronel Zamite, 165 Bairro Ipu, telefone 2522-6050. Nos 30 anos do varejão, quem ganha o presente é você. Não perca! Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf, seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crer no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada. Estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crer, realiza. Consórcio Canopus. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. O plano sabe, o seu amigo de todas as horas. Olha, todo mundo me pede dica de como se dá bem na vida. Não sei se vocês sabem, mas eu fui a primeira da família a me formar. E o melhor jeito é estudar, meu povo. Eu sei que não é fácil. Ralei muito pra virar advogada. Por isso que mais que uma dica, eu vou te dar uma ajuda. Eu e a Estácio criamos o cupom Juliette. Com ele, eu te garanto mais da metade do curso pago. É a minha ajuda pra fazer você se formar e transformar a sua vida como a minha. Corre que os cupons são limitados, viste? É a sua hora de brilhar. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Estabilidade para o seu carro. Segurança para a sua família. E um combo de vantagens para você. Na compra de quatro pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias. Com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Segundo o tempo do Zoom TV Jornal começa com a nova linha mexicana entre Prefeitura de Nova Friburgo, Nova Faol e agora uma nova protagonista, a Itapemirim, que não tem nada. Situação é a seguinte, pessoal. Só para deixar claro aqui, assim que nós demos a notícia de que a Itapemirim seria a nova empresa de transporte público, principalmente nas redes sociais, que é a casa de ninguém, começou o pessoal, a turma do Quanto Pior Melhor, a bater, falando que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E eu falei, calma, deixa dar certo ou deixa dar errado para a gente cobrar. Muito bem, depois de amanhã seria o último dia de operação da Nova Faol para que pudesse entrar a Itapemirim. Não é que começou mal demais, gente. A empresa teria dois dias aí para poder se organizar em Friburgo. E ao que tudo indica, pessoal, eles não têm nada. Para você se deslocar no transporte público, você precisa de ônibus. Não tem ônibus. Você precisa de garagem para poder guardar os ônibus. Não tem garagem. Funcionários. Nada. A grande aposta do governo municipal, por enquanto, é uma furada. Por enquanto. Torço para que dê certo. Mas quem vai trazer mais informações é a Alice Vandrovsk. Porque, Alice, falei certa, mas é uma protagonista dessa novela agora, né? É a Maria do Bairro e a Maria Pelada. Porque essa pelada não tem nada. Tem nada, tem nada, nada, nada. Nem a roupa do corpo. Conta para a gente que história é essa aí. Nova Faol vai ter que ficar por mais uns dias, né? Pois é, Fernando. Assunto muito complicado que a gente sempre traz aqui no Zoom TV Jornal. A gente teve conhecimento, né, a equipe do Zoom TV Jornal teve conhecimento ontem à noite de um documento que viria aí de autoria da Procuradoria-Geral do município, aqui de Nova Friburgo, no qual a Prefeitura aí pede para Nova Faol ficar por mais 60 dias aqui na cidade, sendo aí prorrogáveis esses 60 dias, ainda aí, né, por mais 30 dias. Ou seja, esse período da Nova Faol ficar na cidade, ele pode chegar até 90 dias. Esses 60 dias já estariam valendo, pois conta aí desde o dia 25 de junho, como vocês podem ver, quando foi assinado esse contrato emergencial entre a Prefeitura e a Itapemirim, que é a nova empresa para assumir o transporte. No documento da Procuradoria, que conta aí com quase 20 páginas, o Governo Municipal expôs várias situações aí pelas quais comprovam que a Nova Faol, né, deve ficar até a nova empresa assumir realmente o transporte público de Nova Friburgo. E caso a Faol descumpra aí essa medida, como você pode ver também no documento, uma multa diária de 100 mil reais pode ser aplicada à Faol. Mais um capítulo, né, dessa história do transporte, a gente pediu aí à nova Faol, né, um posicionamento sobre essa situação, se eles vão continuar ou não, provavelmente vão continuar, né, uma coisa já esperada. Mas eles nos responderam que no decorrer dessa terça-feira, uma nota ainda seria aí emitida sobre esse assunto. Até o momento, essa nota não chegou ainda à nossa equipe, a gente não teve conhecimento, então a gente segue aguardando, a gente com certeza vai dar um novo espaço aqui no Zoom TV Jornal, para continuar falando sobre esse assunto. Burocracia que a gente já imaginava que poderia acontecer, até porque, como você falou, né, Fernando, a empresa não apresentou nada até o momento, a gente não sabe, né, como é que está toda essa questão aí, né, da formalização dessa empresa, né, para ela chegar na cidade, realmente. Pois é, na divulgação, na comemoração, vamos acertar as palavras, na comemoração da Prefeitura, pela divulgação de que seria a Itapemirim, divulgaram até avião, que Itapemirim tem avião e tal, já sei até que ia construir aquele aeroporto, uma candidata disse que ia construir aqui e tal, até avião, gente, não tem nem ônibus. Ai, ai, até já, Alice. Até já, Fernando. E ia precisar do aeroporto, né, para o avião que a Prefeitura divulgou. Pessoal, vamos falar de Enem. Você já fez a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio desse ano? Ó, corre, porque as inscrições acabam amanhã, pessoal. Às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos, ó, acabou. Então, você tem que correr para poder garantir a sua participação no exame desse ano e, claro, pagar também a taxa de inscrição de R$ 85,00 até amanhã. Se não, nada feito, passou esse horário, você não consegue fazer a inscrição. Vamos botar o site aqui no nosso rodapé para as pessoas poderem entrar e fazerem a sua inscrição. Vamos botar aqui na tela? Eu já vou falando de qualquer forma aqui, olha só. O site é o enem.inep.gov.br barra participante, tá? Então, está bem fácil. www.enem.inep. Aê, aí sim. Não tem problema, não tem problema. enem.inep.gov.br barra participante. Então, amanhã, até às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos, mas não deixa para a última hora e lembra de pagar a taxa de inscrição ainda amanhã para poder valer, tá bom? Bom, pessoal, a gente sempre fala aqui, a gente sempre fala aqui na TV Zoom, pessoal, do cuidado com os animais, né? Nós temos aqui, toda a equipe gosta muito dos animais. E olha só, gente, sempre que tiver uma campanha bacana de doação de alimentos, de arrecadação de agasalhos, de cobertores e, claro, de remédios, a gente vai estar divulgando também. Nossos animaizinhos têm todo o direito e merecem muito. Vamos ver? É, Fernando, o frio chegou com tudo. Não é só a gente que sente, né? Os cachorrinhos, os animais de rua também sentem. E é por isso que hoje eu estou aqui com a Renata Reis, que ela é uma das fundadoras do SOS Protetores, para conversar sobre uma iniciativa que eles estão fazendo. Renata, vocês estão arrecadando remédio, agasalho, como que vem essa ideia, né? Então, essa ideia vem de que, assim, a princípio as pessoas acham que os animais não sentem frio, né? Sentem frio sim, cachorro, gato, morrem até de frio, né? Principalmente aqui em Friburgo, que chega a temperaturas muito baixas, né? E principalmente, assim, cães mais idosos, cães novinhos também. E como a gente está com muito cachorro de rua, essa necessidade é uma necessidade muito grande, né? E a gente vem recebendo pedidos mesmo de ajuda, de cobertinha, de mantinha, né? E a gente está conseguindo arrecadar e está conseguindo distribuir. Perfeito. E você também está arrecadando remédio, né? Quais são esses tipos de medicamentos? Então, qualquer medicamento, gente, pode ser sobrado um comprimidinho, está ouvido pela metade, porque a gente junta todos esses medicamentos, a gente inteira para um cachorro. Remédio humano também, que a maioria dos remédios usados para cachorro são medicamentos de humano também. Então, gente, dá uma olhadinha lá na farmacinha de vocês, vê se não tem nada para vencer. Pode deixar aqui com a gente. A gente arrecada aqui na Rua Prefeito José Eugênio Miller, 143, no centro. Então, só para reforçar, faz aquela limpa no guarda-roupa, pega uma mantinha, um casaquinho, alguma coisa, e os medicamentos, né? Isso aí, gente. Olha, não precisa ser novo. Pode ser aquele cobertorzinho que está furado, porque a gente corta para poder dividir, né? Eu, assim, a gente, o grupo já conseguiu distribuir quatro sacolas entre os protetores, né? Que cada um vai levando para onde vê mais necessidade, né? Então, a gente está conseguindo ajudar. Só que tem que ser agora, né? Porque agora ainda vai piorar o frio, né? E tem muito bichinho abandonado na rua e passando frio. Então, Renata, para finalizar, a gente sabe que tem a aderência da doação, né? O pedido da doação, mas também pode ter um cachorrinho que alguém saiba que está precisando de ajuda. Também pode entrar em contato? Isso, pode entrar. Pode mandar pelo WhatsApp. Meu número é 99928-2363, tá? E pode, não precisa ser coberto. Às vezes, tem um paninho mais grossinho que a gente consegue forrar um chão também para o bichinho não dormir no frio, né? E pedir também, gente, porque se você tem um cachorrinho, se ele mora, vive no quintal, dá uma olhada. Não deixa ele preso no quintal, nessa friagem. Bota uma cobertinha, porque está gelado. As noites estão frias, né? Então, a gente pede muito para a pessoa que tem um cãozinho que fica preso no quintal para dar uma olhadinha, ver se ele está coberto. Bota uma caixinha, um papelão, entendeu? Alguma coisa que ajude. Perfeito. Renata, muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns pela iniciativa. Fica a dica para você aí de casa. Vamos ajudar, porque a gente sente frio e o bichinho também. Fernando, volto com você. É isso aí, Isa. O meu cachorro, para vocês terem ideia, o Simba, ele sente tanto frio de noite que ele faz questão de dormir comigo, na cama. Aí ele entra debaixo do edredom. Fica igual um caracol, gente. Ele fica desse tamaninho. Me dá até agonia dele ficar sufocado, mas ele fica embaixo do lençol. Vamos cuidar dos nossos bichinhos e dos bichinhos da rua, com certeza, que merecem todo o nosso carinho. Pessoal, próximo bloco, vamos falar sobre Conselheiro Paulino, que ganhou um posto de segurança na praça, gente. Isso é muito importante, projeto antigo, que agora saiu do papel. A gente vai ver já já. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano sabe, está em sua vida A todo momento, o plano sabe, só vem sem você Todos os dias, o plano sabe, está em sua vida A todo momento, o plano sabe, só vem sem você O plano sabe, o seu amigo de todas as horas Crer ou não crer, eis a questão Essa é uma escolha que cabe apenas a você A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã Sabe que ele já está em construção Por isso, é hora de voltar a investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você e a mais ninguém Não importa o tamanho da caminhada Estaremos juntos desde o primeiro passo Quem crê, realiza Consórcio Canopus Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo Agora também em um portal de notícias tvzoom.com.br A sua notícia na internet Da fel, seriedade é a nossa marca Sua obra merece o melhor em ferragens Aço, vidros temperados Alumínio, máquinas, ferramentas E muito mais Acesse www.dafel.com.br 2529-3376 2529-3376 Em Corrego Dantas Da Fel Três anos de sucesso em Nova Friburgo Associe seu negócio a boas oportunidades Acianf, seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação Serviços profissionais em várias áreas Convênios e descontos exclusivos Não perca tempo Associe-se já Acianf, seu sucesso começa aqui Estabilidade para o seu carro Segurança para a sua família E um combo de vantagens para você Na compra de quatro pneus para o seu Toyota Você ganha 50% de desconto na oxisanitização Isso mesmo 50% de desconto na higienização interna Feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias Com máxima esterilização e nenhum resíduo Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta No trânsito, sua responsabilidade salva vidas A Acianf tem a melhor oferta para você Plano Estadual Unimed Nova Friburgo a partir de 240 mensais Chegou sua vez de ter o melhor plano Faça online sem sair de casa É fácil, é prático, é seguro É Axi Saúde A A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta pessoal Olha só, já é um projeto antigo aí Começou ano passado a sair do papel Construção de um espaço, de um ponto de segurança De uma base de segurança ali na Praça Lafayette Bravo Filho Em Conselheiro Paulino Vou chamar a Alice Vandrovsk Aqui Alice Porque o prefeito Johnny Michael Esteve no local Fazendo uma vistoria Tudo indica que esse projeto vai sair E é um pedido antigo dos moradores, Conselheiro E faz muita falta e vai ser muito bom Solicitação muito antiga, né Fernando? E muito útil também É muito esperada aí pela população de Conselheiro Quem mora ali perto também precisa passar Pela Praça Lafayette Bravo Como você falou, o prefeito esteve aí nessa construção Esteve ontem nesse espaço que foi destinado aí A um posto de segurança pública em Conselheiro Estava com ele também o vice Serginho O secretário de Ordem e Mobilidade Urbana Fabrício Medeiros E também estava presente o vereador Isaac Demani A visita, como você falou, foi uma vistoria aí E segundo o prefeito, em breve esse espaço estará montado E destinado para garantir a segurança de todos aí Que cercam o local A gente questionou ao governo municipal, né? Como ele falou que em breve A gente questionou se tem alguma data já prevista Algo do tipo em mente Mas a gente não tinha nenhum retorno também Até o fechamento dessa edição, Fernando Valeu por hoje Amanhã estamos juntos de novo Valeu, bom descanso, tá? Boa noite, até amanhã Você também Tchau, tchau Boa noite Tchau, tchau Pessoal, olha só A gente estava falando do Friburguense aqui na Série A2 do Campeonato Carioca Estava acelerado Ganhando de todo mundo Chegando na semifinal De repente travou tudo, gente O que aconteceu com o Friburguense? Quem vai explicar é o Vinícius Gaxim No seu giro local Vamos ver Uma ótima noite a todos que assistem ao Zoom TV Jornal O nosso giro da semana Atualizando a situação do Friburguense No Campeonato Carioca da Série A2 Tricolor da Serra que tentou entrar com uma liminar Para impedir a realização da semifinal Neste último domingo Entre Aldax e Americano E essa liminar não foi concedida a tempo O jogo aconteceu O Americano venceu por 1x0 com gol no último minuto E se classificou para a final que acontece nesta quarta-feira Contra o Arzu em Cardoso Moreira Lembrando a decisão do primeiro turno A Taça Santos Dumont Ainda assim O Friburguense move uma ação Para tentar reverter todo esse quadro Ganhou em primeira instância Perdeu em segunda E agora o caso está no Supremo Ou Superior Tribunal de Justiça Desportiva Friburguense tentando a anulação dessa partida E a realização do jogo contra o Aldax E isso tornaria o campeonato Totalmente diferente do que ele é hoje Essa decisão por exemplo Deixaria de acontecer O Friburguense ainda brigaria por uma vaga na decisão Enfim É uma situação bastante complicada Uma vez que o jogo foi realizado Mas há também agora o Aldax Que acabou sendo derrotado Como um possível aliado Nessa briga judicial contra o Americano Se nada mudar O Friburguense vai ter a Taça Corcovado pela frente O segundo turno do campeonato carioca da Série A2 O trabalho está sendo feito já para a primeira rodada Que acontece neste sábado dia 17 Quando o Friburguense vai receber no Eduardo Guilhe O Angra dos Reis O time que menos pontuou até o momento Nesse campeonato carioca da Série A2 Apontado como o mais fraco Como um dos favoritos A queda para a Série B1 E é uma oportunidade então Para que o Friburguense retome o rumo das vitórias Uma vez que foi derrotado na última rodada Da fase classificatória do primeiro turno E possa afastar qualquer tipo de pendência Que tenha ficado Por essa frustração De não ter ido à semifinal do primeiro turno Mesmo tendo conquistado Esse direito em campo e perdido na justiça Eu volto aos estúdios do Zoom TV Jornal Quando pintou esse B.O. contra o Frisão Eu falei aqui Americano sempre ganha Na justiça ele sempre ganha Desde a época do Eduardo Viana Na caixa d'água Vamos ver a previsão do tempo Para saber como é que vai ficar amanhã Essa nova frio Burgo Já posso falar que é sol Com algumas nuvens Baixa possibilidade de chuva E muito frio para variar 10 graus de manhã À tarde chegando a 23 Como máxima no sol E à noite 11 graus Baixa possibilidade de chuva Pessoal, olha só Para fechar esse jornal A gente, acho que na semana passada Ou na retrasada A gente pediu para as pessoas Mandarem algumas flores bonitas Que vissem, né? Nas ruas Ou até no próprio quintal Como nós recebemos Ficou faltando uma, gente De uma telespectadora super especial Vamos botar na tela cheia Até para poder ler Isso aí é um pé de urucum, gente É um pé de urucum Fica em Conselheiro Paulino É muito lindo Olha só E a própria pessoa Que mandou para a gente aqui Falou também, olha Que é a coisa mais linda que tem E ela está pedindo também Para mandar um beijo Para a neta dela Olha só, gente A Yumi Tem 5 anos Diz que adora assistir o jornal Para me ver, gente Oi, Yumi Tem que ter bom gosto, hein, Yumi Estou brincando, lindona Obrigado pelo carinho, tá? Falou A neta chama o Fernando de bonitão Ha, 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 ha Ela botou aqui na minha lauda Oi, Yumi Um beijo para você, tá, minha linda Obrigado Eu acho que é ela Que chama a avó Para assistir o jornal Ah, não É outra pessoa Tem um telespectador também Que parece que chama a família inteira Para assistir o jornal Mas a Yumi Tem esse bom gosto, né Maravilhoso De falar que este representador é bonitão Te agradeço, tá, minha lindinha Um beijo para você Para a sua avó Continue com a gente Gostei do pé de Urucum ali Muito legal Participem sempre com a gente, tá, gente Beijo para vocês E está acabando Os no TV Jornal de hoje, pessoal Vamos embora Se sair os em máscara Você viu ali Raul Sertão já está cheio Com UTI de novo Vamos ter disciplina, tá, gente E vacinar Que é o que importa Até amanhã Boa noite Tchau, tchau ZUM TV Jornal Oferecimento Consórcio Canopos Suas conquistas começam aqui Toyo Serra A sua concessionária Toyota na Serra E SAF O seu amigo de todas as horas O seu amigo de todas as horas